O Dia Internacional de Luta pela Terra é celebrado em 17 de abril. Para marcar a data, a UFSC, o IFSC e a UDESC realizaram no auditório da Assembleia Legislativa este evento que também foi o ato de abertura da Jura 2023, a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, realizada em várias regiões do país. Este ano, o tema da jornada é a defesa da natureza e dos alimentos saudáveis. Aqui em Santa Catarina, o evento contou com grande participação dos integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A gente está num processo hoje, no dia 17 de abril, de relembrar o Massacre dos Dourados dos Carajás, que infelizmente foi mais um momento em que povos que estavam organizados pelo direito à terra foram mortos. Dentro do processo do Movimento Sem Terra, que começa aqui no estado em 1985, a gente sempre acaba fazendo reinterações dos processos de luta, para manter a memória viva, por um lado, para continuar demandando terra, por outro lado, para a gente poder avançar na produção de alimentos saudáveis, de alimentos sem venenos para a população como um todo. Representantes de diversos movimentos sociais participaram, além de estudantes e professores das três instituições de ensino que fazem parte da organização. A abertura foi na Assembleia Legislativa, mas a programação será desenvolvida nas instituições de ensino que promovem a jornada. A professora da UFSC, Marília Gaia, faz parte da comissão organizadora. A gente vai ter a programação de 2 a 5 de maio, agora na UFSC, aqui em Florianópolis, na UDESC, no CEARTE, na FAED, e também no IFSC Campus Florianópolis. E aí uma série de rodas de debates, oficinas, sobre a reforma agrária popular, sobre a produção de alimentos, sobre as mudanças climáticas, e também a Feira da Reforma Agrária, comercializando e mostrando os produtos da reforma agrária nesses espaços. De acordo com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em Santa Catarina há 134 assentamentos, com um total de 5.300 famílias assentadas. O Instituto mantém o PRONERA, um programa que leva cursos a esses assentamentos, indo da alfabetização ao mestrado, e que reforçam a importância do meio ambiente e da produção de alimentos agroecológicos. Não basta também só ter terra e só produzir. A produção também, dentro do possível, a gente quer que seja uma produção de alimentos saudáveis, para beneficiar não só os trabalhadores do campo, os assentados, mas também a população da cidade. A ação contou com o apoio do mandato do deputado Marquito, defensor da agroecologia. A jornada universitária da reforma agrária é um espaço sempre muito importante. A gente fez justamente trazer para dentro da LESC, é construir pontes de diálogos com as políticas públicas e com os legisladores. E por isso a gente solicitou esse espaço e espera que daqui desdobre muitas ações positivas, mostrando a importância da reforma agrária, da agricultura familiar e da alimentação adequada. Obrigado. 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 Obrigado.